Autoridade do município de Cova Lima prevê o San Dolar Americano Rijun Lima para comemoração, loron, restauração, independência, badala, ruanulo, recindrua, ira Cova Lima. Presidente e comissão organizadora, Alberto de Araújo Monizatetén, Autoridade de Cova Lima prevê o San Dolar Americano Rijun Lima para celebração, loron, restauração, independência, badala, ruanulo, recindrua. 20 de maio, restauração, independência, badala, ruanulo, recindrua, ira município, prevê o San Dolar 5 mil, além de denemos, bapôs, tucira, cada posto ida, ira 750. O San Dijun Lima, né? Seifaje, bapôs, tucira, ira município, Cova Lima, no cada posto ida, retan, dolar americano, atosito, recindrua. Atividades, sida, neve, se realiza, ira, loron, comemoração, restauração, independência, badala, ruanulo, recindrua, macanesan, Desporto comunitário, desporto modalidade, o Sicova Lima, zonizelatos, bairro TTL.